Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre as classificações do glaucoma. E se você não viu, dá uma corrida lá, dá uma assistida, porque vale a pena, é interessante, é onde a gente se norteia para fazer o planejamento do tratamento do paciente com glaucoma. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de alguns exames que a gente tem que fazer, ou que a gente faz, para acompanhamento do paciente com glaucoma. São exames fundamentais para a gente conseguir estratificar esse paciente, se ele está em um estágio inicial, em um estágio moderado, em um estágio mais avançado da doença, ou mesmo para saber se ele tem ou não a doença, que é o que vai dizer se ele vai precisar ou não fazer o tratamento para o glaucoma. Como eu já falei também em alguns outros vídeos, a gente sabe que o diagnóstico de glaucoma é baseado em exames clínicos, exames do cotidiano do médico oftalmologista, que é a tonometria, ou seja, a medida da pressão intracular, e a fundoscopia, onde a gente faz uma análise do disco óptico. E o que mais a gente precisa, ou que a gente pode solicitar no paciente em suspeita ou com glaucoma já diagnosticado, o exame fundamental que a gente tem que fazer é a gonioscopia. Para que serve a gonioscopia? A gonioscopia é o exame que vai avaliar o seio camerular. Ele vai dizer se o paciente tem um glaucoma de ângulo aberto ou de ângulo fechado. O paciente que tem glaucoma de ângulo fechado, como eu já comentei também, é um glaucoma de um prognóstico um pouquinho pior, é uma evolução um pouco mais agressiva e necessita, muitas vezes, de alguns procedimentos para a gente impedir que essa progressão seja mais agressiva e esse paciente tenha um desfecho um pouco mais sombrio em relação à doença. Outros exames que a gente pode fazer também, que a gente deve fazer, na verdade, são a paquimetria, o ACT, o campo visual. Eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês entenderem para que serve o exame, por que a gente pede ele e no que eles vão ajudar a gente a nortear esse tratamento do paciente com glaucoma. Então, a paquimetria. Por que a paquimetria é importante no paciente com glaucoma? A paquimetria nada mais é do que a medida da espessura corneana. E, de uma maneira resumida, é por que é importante a gente medir a espessura corneana no paciente com glaucoma? Porque quem tem córnea grossa, quem tem córnea espessa, tem um fator protetor para glaucoma. Tem uma tolerância maior à pressão intraclar. Uma pessoa com córnea espessa, ela pode, eventualmente, ter uma pressão um pouquinho mais alta e ser normal. Já uma pessoa com uma córnea fina, é um fator de risco para glaucoma. Ela tem uma tolerância menor. Ela não pode ter uma pressão muito alta. Um outro exame muito importante que a gente tem que fazer nos pacientes com glaucoma é a retinografia. O que é a retinografia? A retinografia é uma foto do fundo do olho. Na verdade, no paciente com glaucoma, a gente quer focalizar bastante o disco óptico. Porque é o que tem a escavação. Lembra que a gente falou que o glaucoma é a perda das células ganglionais? Essas células ganglionais entram no olho através do nervo óptico. Então, quando você vai perdendo essas células, há uma mudança física que você percebe. Então, nada melhor do que uma foto para você poder comparar essa mudança. Então, você tendo retinografias seriadas de um mesmo paciente ao longo de vários anos, você percebe essas mudanças e você consegue saber melhor se ele está avançando com a doença ou se está com a doença estabilizada. Um outro exame importante no paciente com glaucoma é o teste de sobrecarga hídrica ou curva tensional diária. Os dois são similares, só que o teste de sobrecarga hídrica, ele se torna um pouco mais fácil de se fazer porque você ocupa menos tempo do paciente no seu consultório. Você pede para ele beber mais ou menos um litro d'água e mede a pressão do olho de 15 em 15 minutos. Para que serve esse teste? Para a gente ver o pico de pressão, qual é a maior pressão que o olho do paciente atinge. Num paciente que tem glaucoma, a gente sabe que a variação entre a pressão basal antes dele beber essa água e o pico de pressão, ela sempre é superior do que 5 milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, chegou um paciente no consultório com uma suspeita de glaucoma, uma pressão de 20, uma pressão que teoricamente está dentro do limite da normalidade, até 21, de uma maneira geral, a gente tem como uma pressão normal. Aí a gente faz um teste de sobrecarga, a gente mediu a pressão lá, está 20 antes dele tomar esse 1 litro d'água. Aí a gente vai medindo essa pressão seriadamente de 15 em 15 minutos e a gente detectou um pico de 28. De 20 para 28 é uma variação maior do que 5. Então, ou seja, é um paciente que requer tratamento com colírio hipotensor para controlar e impedir que esse pico de pressão aconteça. Outros dois exames muito importantes para o paciente com glaucoma é o OCT e o campo visual. Qual é a diferença entre um e o outro? O OCT, ele mede a espessura da camada de célula ganglionária da retina. Então, ele detecta um defeito estrutural. Lembra que a gente viu que o glaucoma é a diminuição dessas células? Essas células vão, você vai perdendo, você vai diminuindo essa espessura e o OCT consegue medir essa espessura e detectar. Só que essas células, elas têm uma função, que é levar o impulso nervoso do olho para o córtex visual. Quem detecta, quem vê, quem avalia a função dessa célula é o campo visual. A gente sabe que existe, primeiramente, um defeito estrutural, ou seja, você perde essas células, você tem que ter pelo menos uma perda de 30% a 40% na espessura dessas células para você começar a ter um defeito funcional. Ou seja, o OCT, ele detecta esse defeito estrutural, a diminuição dessa espessura, enquanto o campo visual vai ver essa função. Só que para o campo visual detectar essa alteração na função, você já tem que ter perdido pelo menos 30% a 40%. Então, ou seja, eles se complementam, mas o campo visual, ele não dá nenhuma alteração nos casos iniciais ou suspeitos de glaucoma. Muita gente acha que o campo visual é um exame que dá diagnóstico, que é fundamental. Sim, ele é fundamental, mas para quem já tem glaucoma mesmo, ele já detecta a alteração de quem tem uma perda considerável dessa camada de célula da retina. Então, ele é muito bom para acompanhamento de um paciente já com glaucoma. Para o diagnóstico inicial, o OCT, ele se mostra mais eficaz, porque ele detecta primeiro, ele mostra primeiro para você poder fazer esse diagnóstico de uma forma precoce e iniciar o tratamento corretamente. Falamos aqui de diversos exames que podem ser solicitados em um paciente com suspeita ou com diagnóstico de glaucoma. O mais importante é você saber que a solicitação desses exames, ela deve ser feita baseado no que o médico avaliou no seu exame clínico. Você não precisa necessariamente fazer todos esses exames. É obviamente que eles vão se compor o diagnóstico, eles vão ajudar no planejamento do seu tratamento, mas vai depender do que o médico que te avaliou, que te examinou, está vendo ali no seu quadro para saber qual o exame mais indicado para o seu caso. Cada caso é um caso, isso tem que ser individualizado de acordo com o que o médico que está te avaliando, o oftalmologista que está te examinando, está vendo dentro dos exames clínicos que ele está fazendo dentro do consultório. Como eu já disse, glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Então, devido a essa gravidade, é muito importante você ter os cuidados necessários de forma precoce. Não necessariamente você vai precisar fazer todos esses exames que eu falei nesse vídeo de hoje. Cada caso é um caso, isso vai ser individualizado pelo médico que está te acompanhando, o que ele está vendo no exame e o que ele acha necessário de exame complementar para ajudar ele a definir uma estratégia terapêutica para você. Isso vai depender, obviamente, se você já tem glaucoma ou não, se é uma suspeita de glaucoma ou se já é um caso de glaucoma avançado. Cada caso é um caso e a gente vai solicitando conforme a necessidade. Bom, espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, você pode deixar aqui nos comentários. Quem sabe pode ser o tema de algum próximo vídeo que eu venha fazer. Um abraço e até lá!